No Piauí, mais de 500 policiais penais foram promovidos pelo governo do estado e novas viaturas chegaram ao sistema prisional para fortalecer as atividades da polícia penal. A Secretaria de Justiça entregou um pavilhão reformado na cidade de Picos e está construindo mais uma unidade penal no município de Buriti dos Lopes. Com reformas nas unidades prisionais do estado, mais oportunidades de trabalho estão sendo criadas para a ressocialização de internos do sistema. Até 2024, serão abertas mais de mil vagas no Piauí. Assistência à saúde, trabalho do interno, cursos profissionalizantes e a educação de jovens e adultos nas unidades penais têm sido ferramentas de transformação social. A presença e o comando do estado seguem garantindo a vigilância e a estabilidade das unidades prisionais. Polícia Penal do Piauí. Mais segurança e humanização. Polícia Penal do Piauí. Mais segurança e oxofotenais. Senação controlada.